Olá amantes dos motores a diesel, como muitos diriam, Eureka! É, Eureka, eu consegui! Nesse vídeo eu quero agradecer a Deus pela sabedoria que me deu Quero agradecer ao meu amigo Epaminondas, lá de Quebrangulo, Alagoas Que quando eu desisti do projeto, ele disse Não desiste, vai que você consegue Pessoal, aqui está um exemplo de superação Às vezes, na vida você pensa É, isso não tem mais jeito, isso não tem mais alternativa Não vou dizer que para tudo se tem alternativa Mas, às vezes você não chegou na solução Não quer dizer que não tenha solução Vou explicar do que eu estou falando Para quem acompanha o canal, há tempo atrás Eu queria alongar a relação de diferencial da minha F1000 É uma F1000 4x4, ano de 1990... Acho que 97 ou 98, não me lembro direito Ou 97, modelo 98 Bom, mas se isso tanto faz E o que acontece, ela... Para quem tem F1000 4x4, sabe que os motorzão, tanto o 229, quanto o X10 Então o X10 fica muito agravante É um baita carro, mas a carrelação um pouco curta Não dá aquele desempenho e aquela economia de combustível legal Que poderia dar, se fosse o diferencial longo Nas 4x2, tranquilão Vai lá, troca a relação do diferencial Às vezes tem que trocar a caixa satélite Ou consegue um eixo mais longo E tranquilo, resolvido E na 4x4? Lembrando que a 4x4 tem que ter a mesma relação traseira Com a mesma relação dianteira Porque ela não tem terceiro diferencial Não tem diferencial intermediário Então tem que ter a mesma relação, certo? Eu desmontei eixo que eu tenho aí Tentei de todas as maneiras adaptar uma outra relação No eixo dianteiro da F1000 Vocês já viram até Essa que está na revisão aí Vocês viram já como é que é o sistema ali E eu tentei de várias maneiras Várias fábricas de coroa e pinhão Não dá, não cabe, não tem jeito, não encaixa E eu lá pelas tantas tinha desistido do projeto E abandonei o projeto Estava como não dá Então não dá, o que não dá fica como tá Aí por isso que eu agradeço O meu amigo Epaminondas Que disse, não Vai lá, daqui a pouco você consegue lá O jeito de alongar E me veio alongar pela caixa de transferência Até no dia que ele falou Ele citou Isso E a caixa de transferência Já era uma coisa que tinha Na minha mente Ele falou e confirmou Então me deu o impulso a seguir Pessoal, não foi fácil Só pra ter uma ideia Eu tive que Comprar peças de Caixa de tração usada Final das contas Acabei comprando uma caixa de tração usada Vem pra cá Acabei comprando essa caixa de tração velha Pra poder tirar peça E fazer cálculos E moldes Do novo kit De alongar Pra chegar no resultado Que chegamos Então Chega aí Lembrando que A F1000 Ela tem quatro tipos De carcaça traseira De diferencial traseiro Ela tem o Dana 44 O Dana 46 O Braseixo 405 E o Braseixo 406 Raríssimo Tá Pessoal, então O que acontece Eu desenvolvi os kits Aí Pra Atender A cada modelo de F1000 Então nós vamos atender Todos os modelos de F1000 4x4 Mesmo que a sua 4x4 Esteja um Dana 46 Lá atrás Ou Esteja lá Um Um Dana 44 Até um Dana 44 Vai dar pra fazer Tá Essa minha aqui A primeira Ela tá A minha tá com Um Braseixo 406 Eu acho Pouco provável De alguém Alongar o 406 Porque a coroa e pinhão Que tá ali Aguardada Há bastante Tempo Ali Há mais de ano Que eu consegui Espaço original É bem difícil De achar aquela Peça Para o 406 O pessoal sabe O pessoal De 20 inteiro Então Que a D20 saiu A F1000 Foi raro Sair com 406 Mas a D20 Saiu bastante Para o 406 Sabe que é difícil De achar peça Para o 406 Eu consegui amigo Muito trabalhoso Consegui Vamos lá Relação máxima Mais longa possível Para o 406 Relação 2.53 É a mais longa Que existe Para a série F1000 E D20 Tá Depois disso aí Só alongando Na caixa No overdrive Bom A Dana A Brasejo 405 É a relação 2.62 E Dana 46 E Dana 44 Mais longa Relação 2.72 O 405 O Dana 46 E o Dana 44 Tranquilão Para achar Tá O Dana O Brasejo 406 Mais difícil Mas não é impossível Tá Então eu desenvolvi Essa minha aqui Vai para o 406 Que ela tem Vamos dizer O Coeficiente De alongar De 1.21 Tá Então se você Dividir A O 307 Para 1.21 Você vai chegar Você vai chegar No 2.53 Da relação Traseira Tá Já fiz Testes De bancada Todos os cálculos Fecharam Tranquilo Tá Vou disponibilizar Também Com o coeficiente Com o coeficiente 1.17 Para atender A O Brasejo 405 Que vai dar 2.62 2.60 Que é o 405 E vou disponibilizar Também Com o coeficiente 1.13 Que vai atender O Dana 46 Com 2.72 E o Dana 44 Também Com 2.72 Então Ah Mais uma vez Para quem acompanha o canal Sabe que eu desenvolvi Kits Para Lift Para levantar A suspensão Da F1000 Tanto da antiga Quanto da moderna E lá Nos kits Os meus kits São todos Parafusados No chassi Não requerem Solda Nem tirar Ribite Nem modificação No original Para ser Reversíveis Aqui A temática Se mantém Você não vai ter Que extra Vamos dizer Modificar Alguma peça Do seu carro Você vai adquirir O kit E Vai poder Guardar As suas peças Ah Para um dia Que quiser Converter ele Para o original De novo Aqui está A relação Da tração É da minha caminhonete Esse aqui Tá Esse aqui É da minha caminhonete Não Esse aqui É da caixa Da caixa velha Lá Isso aqui É da minha caminhonete Nós estamos lá Com ela na rampa Nós vamos lá mostrar Tá Bom Vamos lá Aqui ainda está Com a corrente Morse Original Tá Não acha mais No Brasil A Morse Não acha Bom Mas aqui Nós estamos aqui Como é que você vai fazer A instalação Você vai lá tirar É fácil A instalação Vai tirar a tampa Da caixa Não precisa tirar a caixa Vai tirar o kit Original Guardar lá Na sua casa Com todo carinho Guardou o kit Original E vai pegar o kit Que você adquiriu Nosso E instalar A É a engrenagem motriz Você vai aproveitar A sua E vai instalar Lá Com o cálculo Certinho Com a Corrente Corrente No tamanho Correto Já vai Tá Beleza Corrente nova Não é original Não acha mais original Mas é uma corrente nova Mas é uma corrente nova De boa qualidade Tá Já no cálculo Certinho Dependendo Da sua Carcaça traseira Tá Lembrando que você vai ter que ainda Alongar a carcaça traseira Mas isso aí Qualquer mecânico Que mexe com o diferencial Consegue alongar A carcaça traseira Dependendo do modelo Da sua carcaça Depende Qual é o kit Que você Vai usar Tá Ah Mas Vai tirar a originalidade As peças originais Vão estar Guardadas Qualquer dia Que você quiser voltar A original Você volta A original Beleza Pessoal Alongar F1.4x4 Hein Olha Onde é que nós chegamos Só para quem ama muito As milonas Mesmo Tá Pessoal Vou disponibilizar A venda aí É Via WhatsApp O mesmo WhatsApp Da vendedora Que vende os kits Que vende as camisetas Tá Você pode consultar Lá o preço E o frete Tá É Como está no início Eu não tenho estoque ainda Vou Fechando a negociação A gente pede Um prazo aí Para confeccionar O kit Tá Daqui um tempo Já vai ter em estoque Para pronta entrega Tá Mas isso aqui É uma coisa Que você não vai fazer Com tanta pressa Talvez aí eu precise De Uma semana Dez dias Dez dias para confeccionar Tá E tenho também Para vender Se você não quer mudar Nada Acha que o 307 Tá nota 10 Mas a sua corrente A sua corrente De tração Tá ruim Tá laceada Tá pulando Tá Eu tenho Uma corrente Para vender Nova Tá Não é da Morse Tá É paralela De boa Qualidade Eu tenho a corrente A 42 Elos Para vender Lembrando Que se você for Comprar o kit A corrente Já vai Acompanhar Porque a corrente É Menor Pessoal Valeu